Gabob Chepando Esse é o fim Brincadeira Que eu? E aí gente linda, sejam bem vindos a mais um Gabob Chepando Não, a primeira coisa que a gente tem que falar Semana passada a gente não estava aí né Sim O que aconteceu, galera? Semana passada eu fiquei doente, foi caramba A Gabrielinha viajou né, a gente não conseguiu dar conta de gravar né No dia que a gente ia gravar minha garganta tava explodindo, tá ligado? É, o Bob ficou doente quando eu tava fora Quando eu voltei ele continuou doente por mais alguns dias Sim Ele não deu Que pena Fiquei sete dias doente, então A gente tenta sempre se programar com antecedência Mas dessa vez não deu, então nos perdoem Sim Vamos lá Mas voltamos hein, voltamos Gente, a gente foi lá no Rick Doce Vocês estão vendo aí algumas imagens da loja Uma loja gigante que fica lá na Vergueiro Do lado do metrô Você sai do metrô, você já tá na loja Sim E a gente foi lá pra pegar vários doces E nós trouxemos novidades pra vocês Sim, inclusive galera Tudo que a gente provar aqui Tudo que vocês quiserem do Rick Doce Vocês conseguem comprar com desconto né Sim Usando o cupom GABOB No site né No site Não sei se vale na loja A gente podia depois ver isso A gente coloca na tela, será? Se tiver valendo a gente põe na tela A gente avisa, a gente avisa Mas ó, a gente sempre vai lá, todo mês A gente traz uma porrada de coisa Sim E é tudo novidade Sempre tem novidade na Vergueiro É isso, a gente foi mês passado Tinha muita novidade A gente fez esse mês e tinha muita novidade Então tipo, não para Aham, aí pra quem vai de carro Do lado literalmente tem um estacionamento, tá? Sim, é É bem tranquilo A loja tá aqui, o estacionamento tá aqui É literalmente do lado Eu quero começar a temática Feliz, vamos ficar feliz? Eu acho que eu vou Vamos colocar uma Nossa, que felicidade Vamos lá Nem é dele, o Mozart Mas gente, olha isso Quem que traz pro Brasil um chocolate do Mozart? Sim Inclusive esse daqui é lá da Áustria, viu? Ó, grande Áustria Da Áustria Lá da Áustria, né? Parece que você conhece, né? Não Opa Eu quero falar pra galera de onde vem os chocolates Galera, é muito louco Chama Mozart Mozart Sticks Mozart Sticks Que é Mozart Bar Mozart Bar Tá bom, já entendemos que é É tipo assim, é uma analogia com música De barra Barra musical Ah, sim Será? Barrinha de chocolate Bom, mas lembra muito aquele docinho Do Kinder, sabe? Que é um stickzinho Será que é bom igual? Vamos Olha aqui, ó Barrinha de chocolate amargo Com recheio sabor marzipan e pistache Ah, ele abre assim, né? Ele abre assim, gente, ó Engraçado Que lindo, parece barras de ouro Engraçado que eu não tenho ideia do que é marzipan Mas tudo que tem lá de marzipan é nessa cor É nesse estilo de cor aqui, ó É dourado com vermelho, né? Sim O que será isso, hein, galera? Deixa eu mostrar a embalagem pra vocês aqui Olha que embalagem bonitinha, ó Vem toda uma barra musical aqui Eu entendo muito de música, né? Aqui, ó, marzipan Marzipan é esse doce aqui Tá bom É origem árabe Feito de pasta de amêndoas moídas Açúcar e claras de ovos Que pode ser moldado Que delícia Legal Ó Vamos dividir esse aí, hein Vamos dividir Não vou comer o inteiro, não Cheiro muito gostoso Deixa eu ver Nossa, mal relei no chocolate Ele já tá derretendo na minha mão Sim Dentro é assim, galera Hum, molinho Gostoso Uhum É um gosto bem característico de alguma coisa assim Que deve ser o marzipan, né? Que eu nem sabia que existia assim, direito Esse chocolate, ele é meio licorado, né? No fundo Deve ser Ó, tem 16 unidades aqui, viu, gente? Amendoim, nozes e pistache macadâmia Vários amendoins, ó Dá pra ver que é um chocolate mais chique, assim Hum O Nutri fala que tem que comer 20 gramas de amêndoa Só? Mas esse aqui Ah, é uma barrinha dessa por dia Acho que não tem erro, né, amor? É É, é de boa, né? Você ainda comeu o meu Eu vou te bater Me parece barrinha de ouro, né? Parece Eu falei pra galera, olha Dá pra você deixar de enfeite na sua cozinha Aí quando a visita for, você vai falar Olha como eu sou rica a visita Olha os barrinhos de ouro Hum Bom, vamos falar um negócio Hum Você gosta de ter visita em casa? Gosto Sim, porque existe um negócio Que a galera fala muito na internet Que é visitas Aham Inesperadas Como as pessoas não gostam A gente não tem visita inesperada aqui Porque todo mundo que chega em casa Liga, né? Sim Na portaria, né? Mas é inesperado, né? Se for na portaria ou não Quem visita outro inesperadamente? Só se for muito amigo, tá ligado? É, é isso Pessoas que são muito amigas Vizinhos de porta Essas coisas Olha, eu sei que a minha família Ela visita Hum Sem falar Ah, tá Dá uma passada lá Vou dar uma passada lá E não avisa E vai lá torna a campainha, tá ligado? Na casa dos amigos deles Isso antigamente Quando o celular não era uma questão Assim, tipo Não era fácil Desse jeito Você tava na rua Você tava do lado de casa A campainha serve pra isso, né? Bem pensado Você era pra pensar Antigamente era muito mais comum Porque não tinha, né? Essa facilidade de comunicação Hoje em dia a gente vai Hoje em dia você avisa Ô, tá em casa aí Dá uma passada É, aí se a pessoa tá mentindo ou não É outros 500, né? É Se tá em casa ou não Igual seu pai, né? Uma vez meu pai foi mentir pra minha irmã Eu não lembro exatamente o que é Mas ele simplesmente respondeu assim pra ela Eu não tô aqui E ele, assim, ele se entregou E eu sou péssima em contar as coisas E não tem graça Essa história foi de arrepiado Vamos pro próximo? Ô, eu só quero saber Cadê o nosso joguinho de... Ah, tá Isso ou aquilo Esquecemos Mas vamos depois do próximo, tá bom? Tá bom, eu vou pegando aqui enquanto isso Vamos mandar um próximo aqui, amor Antes de mandar o próximo A gente vai fazer uma pergunta Você prefere receber uma massagem nas costas Ou fazer uma massagem nos pés Pergunta idiota, né? Receber uma massagem nas costas, né? Você não preferia fazer no meu pé? É que pergunta merda Né? Óbvio, cara Não, existem gente que gosta de fazer massagem em pé Ah Vocês preferiam receber a massagem nas costas Ou fazer no pé? Comentem aí Claro Vamos lá Galera, achamos esse chocolate aqui, ó Lá no Rick Doces Que chama Damak Que simplesmente é da Nestlé, cara É uma doideira, né? Você convive no Brasil, no mercado brasileiro E você não sabe que existe nada, né? Claro, daqui, daqui Você tá alheio do planeta Terra Você não sabe que existe mais nada Deixa eu te mostrar Isso aqui é importado sabe da onde? É, Turquia Turquia Turquia, cara Damak Tipo assim, mano É um chocolate que é uma embalagem branca e verde Não chama atenção no mercado brasileiro Parece coisa de hospital Cara, não chama Cicolata, né? Que é chocolate Ile de Fistijan e Fissaneiri Ou seja De pistache, né? Como você chegou nessa conclusão sozinho? Você é muito inteligente É, eu descobri sozinho, galera Aham, Cláudia Senta lá Ó, galera Embalagem de alumínio boa, tá? Dá boa, mole Que a massa Tá ligado? Vamos abrir Nossa Olha os pistachos pra fora Mostra pra galera ali Tuca uma gaita, né? Nossa Que cheiro bom, cara Sério Ó, galera Ele é bem ao leite, ó Já tá derretendo quase E aqui atrás, ó Ó os pistachos aqui Vem bastante coisa, hein? Mano, cheira Nossa Nossa, mano Nossa, puro cheiro de pistache Que louco Nossa, mas é Parece pistachinho Uma sacanagem, cara Hum Pistache é muito bom Nossa Pistache tá bem gostoso aqui Hum Tá puro Meu Deus, esse chocolate derrete só de olhar Nossa, muito gostoso Isso aqui a Nestlé não traz pro Brasil É O Brasil daqui a pouco não tem nem chocolate, tá? É só plástico Só gordura, né? É sabor chocolate tudo aqui É Até a barra de chocolate, sabor chocolate É só bagunça Sacanagem Hum Gente, estupendo Muito bom Meu Deus Nossa Isso aqui vocês não encontram aqui É um chocolate muito ao leite Muito puro Parece que foi muito batido Até ficar bem cremoso Nota 10 Hum Olha esse pistachinho Você prefere ser mortal num planeta imortal ou ser imortal num planeta mortal? Mortal num planeta imortal é a coisa mais estúpida que tem, né? É, ninguém morre, só você vai morrer Não gosta E ser imortal num planeta mortal é ruim também Não, eu queria ser Pra quê, cara? Pra ver toda a tecnologia infinita Você realmente não tem sentimento Porque eu não ia querer Porque se todo mundo que eu amo, minha família Ia embora, eu ia ficar aqui pra quê? Pra ficar conhecendo gente nova, tipo E as pessoas vão embora? É, uma hora você ia acostumar, né? Ia ser sua vibe, né? Não, Mori Não ia Não, mas assim Saber a origem do universo E descobrir mais coisas sobre o universo Pra mim É mais forte do que isso Eu estou sentindo uma treta Ainda tem essa questão As pessoas que você ama vão embora Sim Isso é mais forte pra você, então É, porque o sentimento ele passa, né? Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Claramente, vocês estão vendo aqui Uma pessoa racional e uma sentimental É o equilíbrio do relacionamento Não, mas ó Imagina, ó Você nasce em 1700, certo? Hum Aí você tem esse poder Hoje, você que nasceu em 1700 Já tá vendo toda essa tecnologia Que tem hoje em dia Ia ser muito surpreendente, tá ligado? Tá, mas tipo Olha que merda Você vê algo incrível acontecer E você não ter alguém legal pra compartilhar Você vai ter As pessoas vão estar aqui ainda Pessoas novas Mas seus pais Tipo, assim, ó Quando eu vivo algo muito bom Eu fico ansiosa Porque eu quero que a minha família Viva aquilo também Eu fico meio tipo Ai, eu tô vivendo sozinha É muito bom você poder compartilhar As coisas legais com as pessoas Sim, você vai ter a sua família Várias Eu vou Caraca E aí, me diga Se você é racional ou sentimental Vocês seriam imortais nesse planeta? Uhum Acho muito complicado Porque eu ia morar em Marte Pra quê? Não sei Tá bom A gente vai animar o vídeo, hein? Um não tem nada a ver com o outro Mas tem a ver Porque são marcas diferentes Mas os dois são do Pokémon Lá no Rick Doces, ó Tem essas bebidas super temáticas A gente trouxe de dois Pokémons Tem no Pikachu Qual que é esse aqui? Você lembra? Gengar 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 Ok Não, é um card, né? Eu não lembro Tinha um negócio do Pikachu Tá O cara chama Pokémon de Pikachu, né? É, aqui, ó Do Pikachu Isso aqui, gente É uma bebida de gás Com sabor de tangerina De gás, né? É, um reflete Sabor gás É aí que eu abro Daqui, ó Ó, tem uma pinça específica Desse tipo de coisa Vamos lá Eu amo tangerina, sabe? Eu acabei de ficar triste Porque eu lembrei Que a gente foi no Rick Doces Na volta Não passou no mercado Pra pegar Comprar minha tangerina Ah, você nem avisou, né? Tava só na sua cabeça Esse plano, né? Ó, bem cheirão De Gatorade de tangerina, tá? Beleza, eu vou anotar Tá ruim? É bem de gás mesmo Nossa Gostoso Hummm Nossa, é bem Gatorade, né? É bem real Parece que eu peguei uma tangerina Só espremi aqui Nossa, é muito Gatoradezinho Muito bom Mas eu achei que Não combinou com o Pikachu Porque a laranja Porque eu achei o amarelo Tinha que ser tipo melão Tem algum Pokémon que é laranja? Tem o Abra, né? O Dragão O Charman Charizard, né? Charmander também, né? Charmander e Charizard Caramba, isso faz tantos anos A gente ainda lembra, né? Aham Muito louco, né? Nota 10 Eu achei muito gostoso Foda que não tá gelado, viu? A gente chegou lá do Rick Doce Não gelou Mas pra complementar Esse papo cabeça Que a gente tá tendo aqui Ó, bora Vamos A gente comprou esse biscoito de Pokémon Sabor chocolate Olha Isso aqui é claramente pra criança, né? Vamos guardar pra Conecteão, Felipe? Ó, vem no saquinho aqui, ó Hummm Que cheiro agradável Deixa eu ver? Cara, eu não vou com esses biscoitos Ui Cheiro de bolacha, hein? Bolacha Olha Ah, mas que bonitinho Ó, galera Surpreendeu São de vários Pokémons Vem de vários Pokémons, ó Esse Esse, ó Ah, vem a Pokébola Pokébola Psyduck Só tem Pokébola Só esse Ó, galera Nossa Hummm Me surpreendeu É aerado Muito leve Uhum Muito crocante Hummm Uma casquinha, galera Quase de distorcida, assim Mas, ó Gosto de chá, no fundo É? Uhum O pessoal gosta de coisa de chá, né? Isso aqui é oriental, né? É É da China Hummm Tem gosto da China mesmo É Comida oriental É uma coisa meio Tem gostinho de chá Você percebe que eles não têm paladar infantil Porque as comidas Por exemplo Doce de feijão Sim, sim Bebida de flor De lixia É, não é aquele doce pra arregaçar Pra agradar todo mundo É um doce oriental, tá ligado? Tipo assim, docinho mochi É uma massa de arroz Sim Mas é super gostosinho, assim Sabe? Olha É diferente Meu paladar não vai com isso aí Ele é menos doce Mas ele tem um gosto de chá no fundo É? Aham Tem Tá Se tivesse Nutellinha dentro Hummm Por falar em Nutellinha Gente, olha isso Que eu encontrei lá no Rick Doces Uma mini Nutella De vidro, hein Do potinho Eu só não trouxe pra casa Porque eu fiquei com dó Tipo, não ia ter onde botar Isso aí eu ia achar um desperdício Porque eu ia dar uma colherada nisso aí Não, mas não era pra comer Era pra colecionar Nem a pau Colecionar é pra criança Sabe pra que que é isso aí? Lancheirinha de criança rica Você faz a lancheirinha com uma mini Nutellinha É a sobremesinha, tá ligado? Qual que é a opinião de você? Aí cresce a criança Com o diabetes É Você prefere, hein Ó, essa pergunta é difícil, hein Você prefere ter uma grande família Ou ter uma família pequena? O que é isso? Como é possível essa pergunta? Deve estar a versão pra imbecil esse, né Eu não tô mentindo Uma grande família ou uma pequena? Uma grande Porque se um dia precisar de algum parente, né Pra ajudar, né Precisar pedir dinheiro, emprestado Essas coisas Ai, que bosta Uma bosta Galera, ó Tem mais um do Pokémon aqui, ó Velho, né? Gengar, né Gengar E o que que é? Já sei, não pode saber Você tem que adivinhar Vamos ver se você adivinha Você viu? Morango Ah, vai ser Nossa, que cheirinho bom Nossa, deixa eu ver Nossa, se tivesse geladinho, galera É, o problema é que não tá gelado Porque tem um cheirinho Mas é bem gostoso esses refrizinhos deles aí Além de dar pra colecionar as latas, mano Delicinha, nossa Inclusive tinha um monte lá A gente gravou, né Gravou, tá aí Vocês estão vendo, vários Um monte, um monte Muito da hora E tinha novos, né A primeira vez que a gente foi lá Tinha uma leva de Dragon Ball De o caramba lá Aí depois tem Pokémon Digimon, várias coisas É Muito gostoso, galera Quem gosta aí, ó Lá tem vários sabores, tá? Que nata você dá Nata Vou dar nata nessa Agora eu quero salgar minha boca Vamos Esse daqui, gente, olha É bem dorameiro, né Acho que isso aqui é coreano É um salgadinho para todos os fãs de Coreias Tem cara de Coreia, né? Tem Uma coisa meio romântica Homens bonitinhos, assim Numa pose É muito coreano, né? De terno Os caras de terno No calor, tá ligado? Ah, é esse aqui, ó E vem assim Não dá para saber o sabor Não dá porque está tudo em coreano Então vamos Vamos descobrir Vamos desvendar Vamos lá Parece ser bem Parece ser de queijo Não é queijo Vamos pegar o tradutor Hotel Crescente Vira de trás Vou aceitar de queijo? Bom, eu gostei Galera, gostoso Ele é mais suave que uma Stax da vida Mas é gostoso O queijinho Em comparação aos outros que a gente provou no último vídeo Esse aqui é bem mais saboroso Esse é o temerinho inteiro Porque tem a Lise E tem a Lise lá desse Só que esse é melhor que a Lise É Quem gosta de bananinha, né? Verdade, amor? Chocolate de bananinha Da onde que é esse aqui que eu tinha visto? França, galera O chocolate chama Coté d'Or, né? Uhum E olhando rápido Eu li cocô Que nojo É por causa do acento no O Uhum É É França França Francês, né? Ó, tá meio derretido, hein? Deixa eu mostrar pra galera aqui Nossa, que cheiro alcoólico São barrinhas assim, ó E tem um desenho de um elefante No negócio A marca é um elefantinho, ó Nossa, realmente, mó É, parece que tipo Vinagre Decorado, né? Come você primeiro Nossa, realmente Tá uma bananaça Banana passa É Passadona, assim Ah, é porque o O recheio, ele é meio líquido, né? Hum, bom Bom, ninguém faz chocolate com recheio de banana assim Sempre a bananinha é marrom, né? Aquele doção Esse aqui eu gostei Parece a banana mesmo, galera A amarela Mas, banana amassada E não aquele doce de banana preto Gente, achei muito, muito bom Ó Nossa, é muito gostoso É bem denso, assim, tá ligado? Forte É Deixa eu mostrar dentro pra galera aqui Tá vendo? É uma meleca branca Cara Achei bem gostoso, mano Esse aqui eu vou guardar pra comer Eu achei bom também Galera, não esquece Se você quiser qualquer coisa aqui Passa lá no Rick Doces No site do Rick Doces, tá? Se você quiser ir presencialmente Tem lá na Vergueiro Eles têm três lojas no Paraíso, né? Que chama? Vamos deixar o... Não, Liberdade Paraíso Nossa, eu tiro isso Não sei Vou deixar o Instagram deles Que vocês conseguem ver todos os endereços E usem o nosso cupom Se você não é de São Paulo Pra comprar direto no site Eu recomendo muito vocês irem na loja Vergueiro Mano, é assim, é um paraíso, tá ligado? Sim Paraíso, sem zoeira Tem muita coisa Vocês viram as imagens Não, é muito louco, galera A gente se vê no próximo vídeo Um beijo e tchau! Tchau!